No Vaticano, o Papa Francisco homenageou as vítimas da queda do voo do avião 2283. A homenagem foi ontem pela manhã, durante a tradicional missa de domingo. A gente vai mostrar pra você como foi essa homenagem. Meio dia, agora 25 minutos, e ainda falando sobre as homenagens, eu vou conversar ao vivo com o Vinícius Machado, está na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Agora, meio dia e 25, tinha uma missa marcada para o meio dia, em homenagem às vítimas. Essa missa já está sendo realizada, o Vini conta pra gente os detalhes. Boa tarde, Vinícius. Oi, Valdinei, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Foi um final de semana de muitas homenagens e muitas pessoas também demonstrando sua fé e também boa vontade com as famílias das vítimas. As primeiras homenagens aqui, disponibilizadas pela arquidiocese da Igreja Católica de Cascavel, começaram já na sexta-feira, no dia em que aconteceu o acidente. A primeira missa, já às 19h, já foi celebrada nessa homenagem à própria arquidiocese, ao longo do dia, determinou que todas as celebrações dos próximos três dias também deveriam ser em homenagem a essas vítimas. Hoje de manhã, tivemos uma primeira missa às sete horas da manhã e também agora, por volta de meio dia, começou essa outra celebração. E também já a partir das sete da noite, teremos uma terceira missa também lembrando as vítimas. Além disso, durante o final de semana, nós tivemos também uma outra homenagem feita às vítimas do acidente aéreo do voo 2283, com a Camerata Antíqua de Curitiba, que fez uma homenagem aqui também, na própria catedral. Eles tocaram peças de Vivaldi, de Mozart e também músicas que relembravam não só esse período difícil, esse momento de luto, mas também a força e a fé para poder recomeçar. Caso você esteja em casa agora, nesse momento, e tenha interesse em acompanhar essa missa, a missa está aberta, o pessoal pode vir acompanhar. E da mesma forma, se não puder, agora também às sete horas da noite estará disponível. Mas se você não faz parte da fé católica ou de qualquer outro tipo de religião, também vale a pena você dar suas boas energias, porque nesse momento tem pessoas passando por um momento muito difícil, uma tragédia que levou 62 pessoas e pessoas que acabaram morrendo de forma tão trágica e que vão fazer falta aqui, não só para Cascavel, mas também para outras cidades da nossa região e também de todo o país. Volto com você no estúdio, Valdinei. Perfeito, Vini. E ao longo do programa, você vai vendo aqui essa tela, com essas fotos, com essas imagens, que representam as histórias, as histórias que infelizmente foram cessadas nesse acidente tão doloroso, tão trágico, que marcou a nossa sexta-feira, que marcou a história aqui de Cascavel, porque esse voo com 62 pessoas que deixou a nossa cidade na sexta-feira deveria ter decolado às 11h40, teve um atraso por volta de 11h58, é que ele decolou rumo a São Paulo, Guarulhos, que era o destino, e infelizmente há poucos minutos de chegar no aeroporto, no seu destino final, essa aeronave apresentou problema e o acidente aconteceu. Inclusive, daqui a pouco nós vamos trazer informações técnicas sobre as investigações, o que pode ter acontecido para que esse avião, infelizmente, tenha caído. E na sexta-feira, quando nós estávamos aqui apresentando o programa, passado aí, ou aproximando das 2h da tarde, nós recebemos as primeiras informações sobre essa queda do avião e a possibilidade de que não houvesse sobrevivente. E ele tinha saído aqui de Cascavel. Isso, obviamente, que chamou a atenção de todos nós, mobilizou todas as nossas equipes e, imediatamente, começamos a trazer as primeiras informações. Agora, dentro de cada um de nós, a expectativa, o desejo, a vontade real era de que isso não estivesse acontecendo, que não passasse de um sonho. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Se tratava de algo real, algo que nós teríamos que enfrentar aí pelos próximos dias, pelas próximas semanas, que é esse sentimento de luto, que é esse sentimento de perda tão repentina. Mas, cedo, eu falava aqui, não há palavras para a gente externar, para a gente oferecer um conforto, um carinho para alguém diante de uma dor como essa aqui. Então, aos familiares, o que a gente pode, hoje, prestar a vocês é a informação. Como está todo o trabalho de investigação, quem eram essas pessoas, qual a história que essas pessoas estavam escrevendo, quem são os familiares. Essa é uma maneira também de nós, aqui do Grupo RIC, prestarmos uma homenagem, ainda que simples, ainda que singela, mas para que a memória dessas pessoas seja mantida. E essa memória será, sim, preservada naquilo que depender de todos nós. Eu, no sábado, a gente acabou de ver aqui essa homenagem que está sendo realizada na Catedral, aqui de Cascavel, essa missa, logo mais à noite tem mais. No sábado pela manhã, nós tivemos, nós tivemos também aqui o concerto ontem à noite, né? Esse concerto foi realizado ontem à noite, o Vinícius falou brevemente sobre essa apresentação, que reuniu artistas da música de Curitiba, artistas aqui também de Cascavel, e vale destacar que uma das vítimas da queda do avião fazia parte da orquestra aqui de Cascavel. Pessoal comovido, pessoal sensibilizado e é mais uma maneira também da sociedade prestar uma homenagem. Eu quero falar para você sobre o sábado pela manhã. Sábado pela manhã, a gente tem aqui imagens, inclusive eu quero agradecer mais uma vez a equipe da KTV que nos cedeu essa imagem aqui, que é muito comovente. A gente tem piloto e copiloto, a tripulação, os trabalhadores da aviação que voaram normalmente no sábado, porque o voo, o horário das 11h40 foi mantido nesse voo da Voipaz, às 11h40 aqui saindo do aeroporto de Cascavel para Guarulhos. Tem uma imagem aqui que nos toca muito, que nos emociona, que é exatamente do piloto, quando ele está revisando toda a aeronave ali, esse momento aqui em que ele debruça sobre o avião, emocionado, obviamente, e ele não consegue, né? Isso e nem tem por que esconder essa emoção, esse momento sensível, imaginando, obviamente, os irmãos que partiram, os colegas de trabalho, que infelizmente nos deixaram durante o seu horário de trabalho, durante a sua jornada de trabalho. Então, a gente tem uma imagem aqui que expressa muito o sentimento de quem trabalha com isso e de quem constantemente vê o empenho, a dedicação, o esforço de cada profissional, e nesse caso aqui da aviação, por nos conduzir de forma segura. Então, obrigado ao pessoal da KTV que nos cedeu essa imagem, que nós pudéssemos falar sobre as atividades, as operações, estão normais, estão acontecendo de maneira normal no aeroporto aqui de Cascavel, com a empresa Voipaz, inclusive um avião muito parecido, né? O mesmo modelo com aquele que se envolveu no acidente. Essa imagem nos toca muito e nos faz aqui reforçar o momento que a gente vive. Muitas vezes a transição pode acontecer em questão de segundos e a gente não tem noção nenhuma disso.